Foi realizado no Centro de Ensino Antônio Corrêa em Esperantinópolis a 8ª Conferência Municipal de Saúde que teve como tema Democracia e Saúde Saúde como Direito, Concilidação e Financiamento do SUS Estiveram presentes gestores da saúde, políticos, secretários e o público em geral Para a secretária de saúde Rosângela Félix Uma conferência como esta é um grande momento de externar dificuldades e solucionar os problemas dos usuários que necessitam da saúde pública A Conferência Municipal de Saúde é o marco para todas as conquistas de saúde porque são nas conferências onde nascem as propostas de saúde onde a gente tem a possibilidade, a oportunidade de externar os problemas que são vivenciados pelos usuários, os desafios que surgem a cada dia E a função principal da conferência é para que a gente possa rever as propostas antigas ver as que já estão funcionando pelo fato das outras que foram realizadas e também propostas renovadas Com o objetivo de explanar os direitos democráticos de contribuir junto com conselheiros e gestores municipais de saúde E a população em geral O palestrante Marcos Louro abordou o tema geral Para ele é uma grande satisfação participar de um momento tão importante como este Nós estamos aí com um sistema único de saúde com 30 anos de idade Nasceu aí depois da constituição de 88 E aí vem aí evoluindo com o tempo Então é de suma importância Eu estou muito satisfeito de estar aqui em Esperantinópolis Ter recebido o convite da Rosângela, secretária do prefeito Aluizinho Para estar contribuindo junto aos profissionais de saúde Conselheiros, agentes comunitários de saúde e a população de forma geral A gente está aí prestes a ter uma conferência nacional de saúde A qual a base são as conferências municipais de saúde É daqui que nascem as propostas O município que é o responsável pela atenção básica O município que é o responsável pelo primeiro atendimento a qualquer cidadão brasileiro A democracia, para que o atendimento seja mais humanizado, mais partilhado Com as pessoas que realmente precisa E que busca o nosso município, aqui, toda a população Para ser atendida com critério, com respeito Quando a gente diz que hoje Esperantinópolis tem uma casa de apoio que é referência Quando nós hoje empregamos em TFDs mais de 30 mil reais por mês Isso pode ser comprovado Quando a gente tem profissionais, inclusive de assistência de saúde bucal Onde temos três programas e que a gente paga seis programas Nós temos médicos especialistas Tudo isso aí é a referência da administração nossa para o povo É o meu compromisso e vou buscar, com certeza, renovar cada dia Para que o povo de Esperantinópolis se sinta bem representado por essa equipe Que hoje faz a saúde de Esperantinópolis E aí E aí E aí Obrigado.